Música Negada, bora falar de futsal, oi, 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 negada A conquista de um título inédito, rapaz, esse é o objetivo do Alto Santo E Maraca na decisão do campeonato de futsal, a vantagem é do time do Vale do Jaguaribe Que venceu a primeira partida 3x2, está um empate do título Mas do outro lado está a defesa menos vazada da competição, negada É, o Alto Santo e o Maraca fazem a grande final de hoje, 9 da noite, sabe onde é Não sabe? Ginásio Paulo Sarazade Partida que você vai acompanhar ao vivo aqui na televisão diária O Sapeca, aí melhor! O Maracanã escolheu o palco da decisão para se preparar Aqui a equipe de Maracanã U fez jogos importantes e chegou a uma final inédita Depois de ter enfrentado situações difíceis Durante seis meses, foi feita e desfeita uma parceria com o Flamengo do Rio Treinador foi demitido sem explicação O time ficou sem vencer por alguns jogos Mesmo assim, conseguiu chegar até aqui De lá pra cá a gente encaixou um bom futsal e acho que de lá pra cá foi Que a equipe engrenou e a gente conseguiu chegar até essa final É, mas para a equipe do Maracanã conquistar o inédito título estadual Vai ter que jogar muito futsal e superar a equipe do Alto Santo Que domingo foi vice-campeão da Liga Nordeste de Futsal E o time lá da região jaguaribana ainda tem o melhor ataque e o artilheiro da competição Mas um detalhe, até metade do segundo tempo do primeiro jogo da final A equipe do Maracanã estava vencendo o jogo até levar a virada Então, o que os garotos agora devem fazer? A gente não pode errar dando chance para um adversário tão grande como o Alto Santos Então a gente agora tem que minimizar os erros Consertamos nesse tempo que teve de treino E acertar o que a gente errou Foi os contra-ataques Mas do outro lado existe uma máquina de fazer gols O time de Wendel liderou a competição de ponta a ponta Goleou em várias oportunidades Cansou de fazer gols e só perdeu duas vezes em toda a competição Uma delas foi para o próprio Maracanã No último confronto deu Alto Santo E nesta terça, quem será que sairá do ginásio Paulo Sarazate como campeão? Eu acredito que o ginásio Paulo Sarazate deverá receber nesta terça-feira Um público dos maiores E o aficionado verá um espetáculo de primeira linha Um espetáculo de alto nível do futebol de salão Tá aí, negado, é decisão espetacular Aliás, o Alto Santos foi vice-campeão da Liga do Nordeste Neste final de semana O torneio foi realizado lá no Sergipe Nós estamos recebendo pelo Maraca Oi, goleiro bom, deixa eu lhe giro Vai, não vai, Neto Vai, Facão Meu querido Facó, tá aqui a minhas esquerdas E o Neto tá aqui pelo Alto Santos Vou começar pelos mais velhos, né, Facó? É, tá bom Pra aqui, né? Netão Deixa eu dar... O velho é velho, né? O velho é velho Tem que ter cuidado com os velhos, né? Ô, 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 ô Facó O Maraca entrou no começo do campeonato de salão de bota Nem mal feito de corpo, não foi? A gente não esperava muita coisa dele, não E pra variar a situação do Clube de Regada do Flamengo No Rio de Janeiro Precisa ser dito isso Eu sou Flamengo, por isso que eu posso dizer Não cumpriu as obrigações que devia ter cumprido Com o Maracanã E o Roberto Pessoa segurou a barra lá, né, compadre? É Que trampolim, pai Dego, foi ele pra você chegar nesse final? Porque ninguém esperava numa arca isso, não, né? Sendo sincero, não é verdade? É, exatamente, exame Antes de mais nada Obrigado por você estar aqui, irmão É, eu agradeço aqui a oportunidade de estar mais uma vez no programa E realmente Teve, começou ou não começou muito bem na competição Depois foi criando corpo e conseguimos chegar nesse objetivo Mas antes de tudo, a gente tem que agradecer principalmente Com todo o problema que você acabou de citar Agradecer ao prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa E também ao presidente do Maracanã Licenciado, né, o Serrezinha Belrei Que se comprometeram e realmente deram todo o respaldo Que essa equipe precisou pra chegar nesse momento Então a gente tem que fazer esse agradecimento Até porque se eles não tivessem dado todo esse respaldo Talvez hoje essa equipe não estaria explicando essa decisão Verdade Também sabendo também aqui o Neto Neto, obrigado por você estar aqui Que é o treinador do Alto Santo O Alto Santo brincava, mas falando no fundo de verdade Que era o Barcelona do futebol de Salão Cearense Né, Neto? Você desceu a primeira, né? Já começa com a primeira partida E joga pelo empate hoje de noite Beto, obrigado por você estar aqui E aí? Como é que é? Obrigado a você, Neto O jogo foi aqui também? O jogo é no passado O primeiro foi aqui Primeiro, né? Mas diga aí, Neto Como é? E hoje? É claro que hoje é outra história, né? Hoje é outra história, né? Primeiramente, obrigado pelo oportunidade Obrigado que você está aqui, irmão Obrigado, a gente que é ali do Vale, né? Isso, do Vale, agora Cuidado, meu facó E realmente não existe vantagem, né? Essa vantagem está no papel Mas a excelente equipe do Maracanã No jogo anterior Teve um grande volume de jogo também E as duas equipes fizeram uma excelente partida No final a gente saiu com um resultado positivo Mas é um jogo que não dá pra dizer Quem vai ser o campeão, né? Então, só quem vai ser o campeão É parelha mesmo E então, hoje a gente Quem vai estar lá no ginásio Quem vai comparecer Haverá uma excelente partida de futsal Perfeito Eu vi você conversando ali um bom tempo Ali com o Facó Ali atrás das câmeras Ele tem que ter cuidado Porque o Facó é perigoso Ele tentou puxar alguma cor Para o jogo de hoje? Assim, não? Não, a gente estava falando Sobre alguns aspectos do jogo e tal Mas também pela nossa amizade Nós tivemos a oportunidade E a felicidade de jogar junto, né? Enquanto atleta Então, é uma amizade Facó, e a análise que você faz da primeira? Por que você perdeu a primeira? Não é porque ele tem mais gol do que mais Vai, Facó Como é, como é E o que é que você vai mexer? A nossa palavra não ia nem fazer Porque ele está aqui, né? É, a análise do primeiro jogo Não, o jogo foi muito equilibrado, realmente E eles foram felizes nas conclusões Nós tivemos muitas oportunidades Até de matar o jogo Em certo momento da partida E não tivemos a capacidade De concluir com gol Agora, na partida de hoje Nós não podemos pensar em prorrogação Ou pênalti se não vencemos o jogo E nossa proposta é para vencer o jogo Claro que a gente sabe De todo o potencial ofensivo Que tem a equipe do Alto Santo De toda a capacidade Do elenco que eles têm Mas a gente tem Uma equipe bastante organizada Uma equipe em que Nós temos duas formações de quarteta E esperamos surpreender a equipe deles No jogo de hoje Perfeito O Alto Santo também teve uma cobertura Então, a ideia é golar do prefeito O... O Adel Maquino O Adel Maquino Um desportista Um abraço aqui para o meu querido Adel Maquino Que é uma grande figura E para hoje, como é? O senhor já está com a rede armada O cachimbaçoso, não? Não, está difícil a coisa A gente veio De uma turma de jogos aí Da Liga Nordeste Como foi lá? Foi legal? Porque esse peito... Falta um pouco, né? É... A final, né? Sempre a final E a gente chegou Com o Mércio na final A competição difícil Jogos diários Então, desgaste Dos atletas E fizemos a final Contra a equipe da casa O Lagarto Que é uma forte equipe Conhece os atletas todos lá Bem montados E foi uma final muito equilibrada Onde a vitória Eu acho que você leva uma vantagem O que fez o treino de apronto dele Foi contra o Lagarto, viu? O time bom E foi campeão lá, né? Foi campeão Foi campeão Então ele vem bem treinadinho Você tem que ter cuidado Não pense em Lagarto Nem Lagartixa Então você se lasca E hoje? Entra valendo Como é que é? Você entra Para acabar logo o jogo No primeiro tempo? Não Porque ele joga para o empate, né? Exato Ele joga no tempo normal Pelo empate Pelo empate, né? Mas a gente sabe Que a construção de um resultado Não é nem no primeiro Nem no último minuto Se constrói nos 40 minutos Do jogo E a gente está preparada O grupo está bem ciente Do que é a proposta Da equipe deles Do que a gente pretende fazer No jogo E só tem a ganhar mesmo É o torcedor Que eu tenho certeza Desde já já estou convidando O torcedor A comparecer Hoje Porque vai ser realmente Um grande jogo E o público Que também vai assistir Pela TV Diário Pode ter certeza Que vai ser Uma grande final Olha, legal Chama a atenção Da colônia Do pessoal Do Vale do Zaguariba E Alto Santo Para aquela região toda E também do pessoal De Maracanau Que é aqui pertinho Para prestigiar Quem não quiser assistir Pela televisão Vai para lá Para prestigiar e torcer Porque termina tudo hoje Foi justo Afinal Você e o E o FACOL Você acha que O Alto Santo e o Maraca Foi justo Outra equipe Poderia ter ido para a final também Olha, Damiro Eu acho que Eu gostaria de dizer Que você tem que fazer Para merecer Eu acho que as duas equipes Foram merecedoras Dessa final Durante toda a trajetória Da competição Pelo rendimento Pela forte equipe Que tem As duas As duas As duas cidades Então eu acho que Está bem Está bem entregue Está bem entregue Essa final Quem vencer Quem vencer Mas acredito Que A equipe do Alto Santo Vem focado Nessa final A gente já tem Uma ideia Do primeiro jogo Que foi A equipe Busca esse título Neto Ano passado Foi vice-campeã Então a gente está Bem preparado Focado Viemos ir lá Para cá Para Fortaleza Se concentrar Para não perder O foco Dessa final E a gente respeita De pronto A equipe do Maracanã A gente vai fazer Tudo para que A gente consiga Sair daqui Com esse feito inédito Que é o tiro Para o Alto Santo Para dar ao prefeito A demaquina E tu, Márcio Ré Como vai ser? A nossa Proposta Não Nós temos respeito Eu sei que é para Me encerrar Que o homem do cartão Vermelho Está abudejando lá Mas chega de se despedir Não seja mal educado Diga lá A gente respeita Muito a equipe Do Alto Santo Mas acreditamos Muito no potencial E na nossa estrutura De jogo Esperamos fazer Um grande final E desde já Convocar o torcedor De Maracanã Na região metropolitana E tenho certeza Que esse torcedor Vai comparecer E vai nos ajudar Essa conquista inédita Também E vai nos ajudar E vai nos ajudar E vai nos ajudar E vai nos ajudar